E fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Matheus falando direto, meu nome é o Matheus Planet e tamo aqui pra mais um vídeo. Bom, estamos aqui pra continuar o nosso rumo a estrelato mais querido, mais injustiçado do mundo, tá ligado? Com o nosso jogador mais injustiçado do planeta. Mas hoje, vamos ver se a gente consegue voltar a ganhar com o nosso PSG e ver se, né, a gente vai fazendo uma boa temporada até chegar ao melhor do mundo e ver se a gente ganha, tá bom? Hoje a gente tá disputando taças, a gente pode sair com três taças hoje. Então partiu? Bora, fi. Bom, o bagulho é o seguinte, perdemos aqui, né, o primeiro jogo aqui da International Champions Cup contra o Bayern de Munique. Hoje a gente vai jogar contra o City, contra a Inter. As leis do ex vai cantar, eu espero eu. Depois a gente tem a disputa da UEFA Super Cup contra o Chelsea. E depois a gente também tem a disputa do Trophy Champions contra o Mônaco. Então, bom. Bora lá, né? Vou colocar esse microfone mais pra perto aqui, pra vocês escutarem minha voz aveludada. Bom, é isso aí, né? A minha setinha continua neutra, nada de ficar bom. Só fiquei bom quando eu tava na seleção, depois eu fiquei ruim. Enfim, né? É o que temos pra hoje. Então bora lá jogar contra o Citão da Márcia. Deixar eles com esse uniforme branco aí, vou jogar com o meu uniforme básico. E se você ainda não deixou seu like, já deixa seu like aí. Se inscreva no canal se você não tá inscrito, ative o sininho das notificações. Vídeo novo todo dia, sete e meia da noite, cara. É isso mesmo que você tá ouvindo. Vídeo novo todo dia, tá ligado? Então, tem gente que passa aí nos comentários, me manda mensagem e pergunta Pô, Matheus, quando é que tem vídeo? Qual o horário? Que não sei o quê. Vídeo novo todo dia, sete e meia da noite. Pode passar aqui que é certeza, eu garanto, tá ligado? Me siga nas minhas redes sociais também pra você ficar atento dessas coisas que tá acontecendo aqui no canal. Se o YouTube não te notificar que teve vídeo novo, lá pelo meu Instagram eu sempre aviso através dos stories. Não só quando sair vídeo nesse canal, mas quando sair vídeo no meu segundo canal também. E quando eu estou online fazendo live naquele site roxinho, você sabe qual é. Recomendo muito, inclusive te convido a conhecer as minhas lives, tá ligado? É um ambiente muito legal, muito diferente do que eu tenho aqui no YouTube com esse canal, né? Não tem nada a ver com o Pesca, o FIFA e tal. É algo totalmente diferente, é outro tipo de conteúdo. E se você quiser conferir, vai ser bem legal te ter por lá também, tá bom? Então fica aí o convite, se quiser passar lá, o link vai estar aí no comentário fixado, tá bom? É isso. Então é isso. Então bora lá. O que tá parecendo o bagulho da La Liga, mano? Tá jogando o time francês contra o time inglês. O que tá parecendo o bagulho da La Liga ali no... Tá vendo ali nas plaquinhas lá, ó? Vamos enxergar isso um pouco o gol. Ai, 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 ai. O goleiro defendeu. Olha, mano. No reflexo, véi. A bola que bateu nele, não foi ele que defendeu. E aí, Alisson, ajeita aqui pra mim. Meu Deus. Mentira, goleiro. Ah, mano, isso aí não existe. Matheus. Tentou uma arrancada ali pro campo de ataque. Esse costume pra dentro. Bola foi boa. Chegou... Toma! A lei do ex não falha nunca. Já mais. Falhou. A lei do ex. Tem que respeitar, tá bom? Respeita eu, véi. Respeita eu, véi. Olha lá, meu golzinho, meu irmão. 1997, mais brabo. Ô, goleiro, todo estatelado ali no chão, todo chateado. Ai, 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 tô chateado. Bora lá. Chama. Ô, menina aí, ó. Feio. Opa. Não, 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 não. Eu fiz cagada, eu fiz cagada. Eu tinha que ter ajeitado o corpo pra ter chutado essa bola. Opa. Aqui é raça pura, véi. Não! Como essa bola foi na trave? Jesus! Alguém me ajuda, cara. Tô maluco. Essa bola foi na trave, eu não tô saudável da cabeça, não, mano. Qual foi? Vou te falar. Tô legal, não. Ah, tá em jogo. Ah, tô louco! Opa. Toma. Matheus. Jogou bola lá à frente. Matheus. Falta. Eu não vou cobrar rápido, né? Que eu não sou otário. Ou se não for eu nessa falta aí, eu vou ficar puto, mano. Ah, bom. É uma falta muito perigosa pra cobrar. Direto pro gol! Eita! Mesmo que o desvio... Tá lá o gol. Deixa eu... Ah, Alisson. Mesmo que o desvio bateu na trave ainda. Achei que ia fazer o gol, velho. O desvio... Eu queria ter feito esse golzinho de falta, velho. Não vou mentir, não. Bom que nós tá 2x0. Tranquilo. Não tem chance de a gente tomar esse empate agora. Mas queria ter feito o meu golzinho. Não vou mentir, não. Coitado do jogo, mano. Pra que matar o jogo, velho? Deixa o jogo de boa, cara. Não precisa matar ninguém, não. Qual foi? Lançamento feito. Ele tentou. Ih, ó lá. Gabriel Jesus aprendeu a sair comigo. Não, não chuta pro gol. Ele aprendeu a roubar a bola do goleiro. Do zagueiro. Pra fazer o gol. Ó lá, ó lá. Ó, isso aí ele aprendeu comigo, ó. Ensinei. Bom, terminou aí o jogo. 2x0, gol meio do Richardson. Ih, meu time tá tristão, mano. Mané, qual foi? A gente já perdeu a chance do título? Acho que a gente perdeu o título, hein? Acho que o Bayern vai ser campeão. Eu acho, hein, mané. O meu time ficou tristão, mané. Acho que a gente se lascou, vô doido. Tô achando, viu? Queria dizer nada não, mas acho que a gente se lascou, viu? Vem te dizer que eu acho que a gente se lascou, vô doido. Bom, então, aí pra enfrentar mais um time, um ex-time meu. Então, bora lá, né? Bom, eu me mantenho naquela regra, né? Setinha neutra, porém descansada. Então, bora lá. Vamos ver o que a gente consegue arrumar pra cima do... Da Internationale. Bora, filho. Bom, já estamos em Campos, onde eu assisti o CPMAS, inclusive. Conheço bem esse estádio aí. A gente tinha umas caixas jogando por aí, tá? Bora, filho. Opta pelo lançamento. Vixe, Maria. Não tomou gol não, mané. Ih... Qual foi, doidão? Qual foi? Mané, tá sendo amassado pela Inter, velho. Não, 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 não. Bolão, Richarlison, golaço. Que passe que eu dei pro Richarlison, enfim. Pra superar o Vin Diesel do gol. Toma. É isso, porque eu sou o melhor. Posso até não ser. Mas, na minha cabeça, é isso que sou. 1x0. Mudar minha postura. Ih, caramba, falta aí. Vamos tomar. Não vai tomar o gol de falta, velho. Certeza. Lá, é óbito que não vai tomar. Bateu pro gol! Não, não tomamos. Quase. Olha pra área. Prendeu, jogou atrás. Opa. Ai, eu ia fazer um baita do gol agora. Viu, meu chapa? Olha isso aqui. Tomou um. Tomou outro. O chute bateu. Ah, sustentação. Traseira das redes. Ai, meu Deus do céu, velho. Quase que foi um golão. A virada dessa vez foi boa. Matheus. Aí, a saída foi boa. Ah, Richarlison, me ajuda a te ajudar, né, velho? Eu te dou uma assistência daquela e tu não me dá um passe. Qual foi? Qual foi? E foi derrubado. Meu Deus. Quase que a gente tomou um gol de falta. E um baita gol, tá? Eita. Ah, mentira. Mentira, mentira, mentira. O cara tirou a bola de mim com a respiração dele. Tá certinho. Rouba mais, jogo. Ô, Richarlison, o que que foi isso, velho? Relaxa, meu filho. Relaxa. Para de ser louco, velho. Não é porque você fez um gol que você pode ficar chutando qualquer bola pro gol, não, doidão. Toca a bola à frente. Meu Deus, cara, que... Os caras tocam a bola bem pra mim, hein? Os caras passam só a qualidade, hein? Nossa Senhora. Famoso acerta tudo. E termina. Bom, a gente só participou mesmo, né? Fiquei a ganhar três taças hoje. Ganhar só duas. Uma cancela. Ó, foi quase, vai. Por um pontinho, velho. Foi quase. Bora lá pra nossa Epa Super Cup aí. Campeão da Champions League contra o campeão da Europa League. E é isso, né? Bora lá. Aí sim, filho. O ataque que nós precisa. Neymar, Matheus e Mbappé. Diz o que eu tô falando. O Mbappé tá meio cansado? Tá meio cansado. Mas dá nada, ó só. Eu tô descansado de setinha boa. Ô, vai dar certo, hein? Confia. Bora lá. Joga outro Chelsea. Vamos que vamos, filho. Bom, estamos aí no Parque das Princes. Pronto pra esse jogo. Ó, Torreira passando aí o papo aí. Dando a preleção aí, ó. Ô, meu controle fica só desligando, velho. Tô ficando puto já, hein? Esse cabo todo lascado aqui que eu tô usando. Cabo horroroso. Bora lá. Vai rolar a bola pra essa final. Começo do... Nossa, o cara errou o primeiro. Meu Deus. O primeiro espaço do jogo, o cara errou. Parabéns. Paris Saint-Germain. Será que vai pra cima? Contra o Chelsea. Mais uma bola pra frente. Opa. Meteu boa bola. Caraca. Afasta, joga pra longe. Caraca, goleiro. Agora, dá-lhe contra-ataque. Dá-lhe velocidade. Arrumou, prendeu, segurou. Pareceu Superman. Só voante pra cima de mim. Que que é isso, velho? Superman. Ficou fraco. O Pinguim jogou Kriptonito, Let's Tutto e Coringa roubaram o laço da mulher. Maravilha. Por que que minha cabeça lembra de uns bagulho desses? Cara, eu pedi nessa bola aqui. Por que que esse cara não passou essa bola pra mim? Você é idiota, cara. Pega essa traje então, goleiro. Você é bom pra sair do gol, mas e aí debaixo da trava? Você pega? Eu não vi você em defender essa daí. Cadê você? Você é muito preocupadinho em ficar saindo do gol e atrapalhando os outros? Mas debaixo da meta? Parece que você não faz nada. E aí? Fala comigo, irmão. Conversa comigo. O que que aconteceu? Não aguentou a pressão? Atalho. Me enche o saco mais pra você ver. Enche mais meu saco pra você ver. Vou fazer mais. O que é legal você sair com ela no chão? Você procurar ter organizado? Opa! Olha que boa! Vé, cadê goleiro? Cadê você? Cadê você, cara? Aqui, ó. Quero escutar a torcida também. E quero escutar cadê o goleiro. Fala comigo, ô chato. Aqui, ó. Vai tomando, tá? Só chute de fora da área pra você. Só chute de fora da área pra você, tá? Chato. Me enche mais o saco pra você ver. Vai me enchendo mais o saco pra você ver. É disso aí pra mais, tá? É isso que acontece com o goleiro chato que me enche o saco pra caramba. Eu faço isso aí mesmo. É, falar nada. Igual esse goleiro, pergunta pra ele o que ele tá falando. Nada. Tem que falar, não. É só tomar o gol e ficar quieto mesmo. Gouroso. Chato. Tenho paciência com o goleiro chato não, mané. Tá pro 10. Continuar o jogo dessa maneira, pode até fazer mais gols. Vamos, Neymar. Faz. Toma, faço o gol, dou assistência, faço tudo, velho. Olha aí a dupla. Nossa, essa dupla. Meu Deus do céu. Isso sim, a dupla, tá? Um trio também. Neymar. Que bolão, mano. Neymar de primeira. Chama. 3x0 no primeiro tempo. Tá, Chelsea? O árbitro apita o final do primeiro tempo. 3x0 no primeiro tempo. Só pra vocês entenderem quem que é que manda por aqui, tá? Só pra vocês ficarem ligados. Espero que vocês tenham entendido o recado. Olha, ele sabe catar alguma coisa? Que descoberta magnânima. Achei que você tava só de enfeite, só. Ótimo, Werner. Não consegue fazer gol. Que é bater nos outros que faz, né? Tá. É outro também. Serve de nada. Lógico que esse goleiro, ele não sabe defender. O cara que chuta a bola no gol dele no treinamento é o Timo Werner. Igual o São Paulo aí, clamando do Volpe. É lógico que o Volpe não vai aprender a catar nunca. Quem chutava a bola no gol dele era o Pablo no treino. É, era complicado mesmo. Ainda bem que o Pablo foi embora, esse horroroso também. Eu tô destilando ódio pra todo lado hoje. É pro Kipa, é pro Pablo. Pra todo mundo. Eu caguei também. E se eu estiver achando ruim, é pra você também, velho. Parece que eu sou a pessoa mais mal amada do mundo. Esticada. Agora sim o toque saiu. Olha que boa a bola! Olha ele! Vagabundo! Foi falta, tá? Olha os caras, os caras querem reclamar. Ah, sai daí doidão. Você fez falta mesmo, ponto e acabou. Sai daí também. Vou cobrar falta por quê? Oh, falta aqui de novo, hein? O cara me calçou aqui. 45 minutos. 45 minutos de acréscimo. 45 minutos de acréscimo. 45 minutos de acréscimo? Pra que 4 minutos de acréscimo? Coloca a bola à frente. Na chance do gol! Haha, vocês otários! Também o maluco foi feio, viu? Isso é feio. Lógico que perdeu o alato desse maluco. Como campeão. Começamos. Primeira taça do dia. Pra abrir os trabalhos. Dois gols meus. Um gol do Neymar com assistência minha, inclusive. Tá triste, Chelsea? Espero que sim. Criei essa rivalidade com Chelsea depois de jogar no City. Olha lá, joga o Neymar pra cima. Toma. Eu ali atrás só batendo palma. Só beleza, beleza, beleza. Beleza. Sem paulada. Isso é futebol, malucão. Lógico que não vai ter paulada. Paulada em outro lugar, fi. Né? Não jogo de futebol não, Zé. O cara tá perdido. O cara tá confundindo o personagem, véi. Paulada em outro lugar. É no futebol não, Zé. Bom, o que importa é que a gente foi campeão. É isso sim. Vencedores da UEFA Super Cup. Tem que respeitar a nossa história, tá, fi? Olha aí, o Katassa aí, ó. Eu joguei muito essa final aí. Final de jogo único, né? Piriri pororo. Tá lá. Tá lá o doutor. Bora buscar a nossa segunda taça do dia. Quatro jogos, três gols, duas assistentes. Cinco participação em gols e quatro partidas. Tá bom, vai. Não tá perfeito, mas também não tá ruim. A gente fala assim, nossa, que horroroso. Temos qualidade e verdade. Matheus sorriu ao refletir sobre a partida. Nós sempre soubemos que tínhamos qualidade suficiente para conquistar o título. Agora aprovamos sem sombra de dúvidas. Arsenal contrata o Salah. Nossa. Ah, voltei a ficar com essa minha setinha horrorosa, mano. Eu não gosto quando eu tô com essa setinha neutra. Eu gosto de ficar com a setinha mais assim. Tipo, essa é do Dialói e é do Torreira, assim. Pra fazer o quê? Mas eu vou fazer o quê? Você sabe o cara que ainda não jogou? O Everton Ribeiro. Não é contratar ele pra quê, velho? Não é contratar ele pra quê? Pra nada. Banco. Infinito. Não joga nunca, velho. Impressionante. Vai, bora, fi. Simbora, meus fi. Já estamos aí no Parque dos Princeses, né? Pro Trophy of the Champions. De novo, Torreira falando blá 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 dele aí. Pipipi, popopó, pipipipi, popopó. É, portanto, um jogo que promete muito. Me deixe em paz, doido. Bora. Bola em jogo pra você ligado na Globo. Começa a partida e você acompanha com a gente. Será que vai pra cima? Será? Você ligado na Globo vai acompanhar. Paris Saint-Germain. Contra Mônaco. Chega bem de ladrão ali. Tá, golaço. Meu Deus do céu, meu parceiro. Que golaço. Boa, é o M97 que eu passei. Não tem jeito, não tem como. Não dá. Homem é fera. Oi, aí. Ei, isso, hein. Ó. Primeira. Chama. Chama, meu filho. Chama, meu filho. Sim, bora. Sim, bueira. A chance do gol. Tá lá mais um Westman. Me fala um gol feio desse cara. Me fala um gol feio que esse cara já fez. Não existe. Esse cara, ele não sabe fazer gol feio, cara. Impressionantemente, esse cara, ele não sabe fazer gol feio. É só golaço. Ele não aprendeu a fazer só gol. Ele só faz golaço. Bizarramente. 2 a 0. A história já é. Agora eu diria que tem que sair pro jogo mesmo. É mesmo. Tem que ter um erro aí, né. Tava 1 a 0. Não precisava ter dado tanto espaço assim. Precisava. Precisava. Ah, não. Nunca fui bom de equação não, hein. Que tapa, mané. Fazer. Ah lá. Que passe. Esse passe teve desvio, será? Porque se teve desvio, não vai ser assistência minha. Deixa eu ver. Não sei. Deixa eu ver. Eu quero que seja assistência minha, cara. Foi um baita passe. Não, não teve desvio, não. Aí, toma. O Mbappé ficou enrolandinho aqui, cara. Aí, olha aí. Eu vou chutar ou não vou chutar? O que eu faço? Aí, aí, aí. Igual eu fiz com o Chelsea. 3 a 0 no primeiro tempo, tá? Liberdade pra levantar a cabeça e servir o atacante. Precisa diminuir a marcação. O Kai é uma combinação mortal pro time adversário, né? Não marca o passe e a defesa é lenta contra o jogador rápido. Aí, tá complicado mesmo. Tá complicado mesmo. Faz o passe mais longo e foi bom o passe. Bola perigosa. Bola perigosa. Então é o nome do Red Trick, tá bom? Pois anote aí o nome dele três vezes no placar. É isso. Anote aí, viu? Esqueça esse nome não. Tá lá. O cara é fera. Ele é bom. Pode confiar. Me entrego. É, mona. Não teve como pra vocês, velho. Vocês são muito fraquinhos. São muito fraquinhos. Não teve nem como, velho. Tapa que ele dá. Que passe. Que passe. Ai, que gramado. Que batida na boa. Você viu que ela ainda dá uma paga. É, pô. Que um goleço mesmo. Goleço. Ah, esse gramado. Faz ligação direta lá com o campo de ataque. PSG. Quatro chutes no gol. Quatro gols. A ideia é boa. A execução também. Bateu pro gol. Toma. Mais um. Quatro gols pra mim. Esquece. Esquece. Anotei logo quatro caixas. Que é pra não ter erro. Tá ligado? Fazer todos os gols possíveis que eu consegui contra o... O Mônaco e pronto. Acabou. Mais uma vez. Oportunismo e leitura da jogada correta. Leitura da jogada correta. Vou farmar estatística aqui contra o Mônaco mesmo. Aproveitar que os caras é ruim. E farmar estatística aqui nos caras. Pronto. E acabou. É isso que eu vou fazer. Achou ruim? Me cobra. Pinta a sua cara, maluco. Deixa em paz. Estamos nos acréscimos aí. Três minutinhos de acréscimo. Tá acabando. Tá acabando. E acaba o si. 5 a 0. Eu meti quatro gols. E eu marquei quatro gols. E eu dei assistência pro quinto gol. Que foi assistência pro Mbappé. Sinistro. Somente. Se esse cara não é o melhor do mundo, eu não sei quem é o melhor do mundo não, meu chapa. De verdade. Não sei não. Vai levantar o capitão. Pá, isso aqui. Eu só fico ali atrás, né? Tipo, aham. Tô só esperando o meu dia, tá? Tô só esperando. Mano. Diz que só futebol pode oferecer. Só futebol pode oferecer. É isso aí, fi. Caraca, tá. Eu perdi meu chinelo. Cadê? Ah, tá aqui. Achou. Taça esquisita. Ela parece... É. Sei lá o que ela parece. Parece um vaso. Uma jarra. Sei lá. É isso aí. O que importa é que nós fomos campeão. Ganhemos mais um troféu. Mais uma letacê pra nossa conta. Esse menino levanta a taça, tá? Esse levanta a taça, mané. O papo 10. Esse joga e ganha. Não tem conversa com ele. 8 mil de nota. Eu merecia mais. Eu merecia um 10. Quantas vezes teve um jogador metendo 4 gols numa partida só assim? Do nada. 5 partidas, 7 gols e 3 assistências. Total de gols na minha carreira. 401 gols. Total de assistência. 104. São 505 participação em gols em 383 jogos. A minha média de pontos ao decorrer da minha carreira é 7. Eu tô sempre em alto nível, rapaz. Ô, mas essa média é muito absurda, mano. Como é que eu tenho 500 participação em gols em 380 partidas, mano? É muito absurdo isso. É muito absurdo isso. Eu tenho mais gols do que partida. Só de gols já é absurdo. Eu tenho mais gols do que partida ao decorrer da minha carreira toda. O cara é diferenciado, né, mané? Deixa eu te falar. Matheus sorriu a refletir sobre a partida. Isso é demais. O clube fez história e tenho muito orgulho disso. Flamengo contrata o Rodrigo Dourado. É uma honra. O mercado tá... O mercado tá aceso. Salah foi a contratação mais cara. Essa janela de transferência. O Liverpool tá vendendo gente, né? Cê é louco. Ó, o DJ saiu do... Do United e foi pro Real Madrid. Ao auge dos 36 anos. Marcelo, com 19 anos, foi emprestado pro Betis. Rave Martínez foi emprestado pro Flamengo. Caraca. O Rodney foi emprestado pro Corinthians. É, não tem nada muito interessante por aqui, mas não aqui pra baixo. Enfim, cara. Eu ia jogar mais uma partida. É... Hoje. Mas eu não vou, cara. Por quê? O que acontece? Acho que a gente teve umas partidas... Uns jogos aí bem longos, tá ligado? Porque eu vim marcando bastante gols nas partidas. Principalmente essa última aí. E tal. Então as partidas acabam ficando um pouco mais longas do que o normal, né? Não dá pra tirar. Eu vou fazer o quê? Eu vou cortar os gols da edição? Não tem como. Então, eu vou deixar do jeito que tá aí. No próximo episódio a gente volta. Estreia aí no campeonato... Eita, meu controle não quer ligar mais. É... A gente estreia no campeonato francês aí contra o Bordeaux. E aí a gente dá continuidade. Provavelmente o próximo jogo, o próximo vídeo. Aí sim, tem cinco partidinhas. Tudo certinho. Tudo no Anice, tá bom? Ó, a gente vai ter até jogo aqui amistoso com a seleção brasileira, hein? Vamos começar a Champions League. E é isso. Enfim, a gente se encontra no próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido o episódio de hoje. Se gostou, já sabe, deixa aquele like pra ajudar a gente. Se inscreve no canal se não tá inscrito. Comenta aí o que você tá achando da série, tá bom? Quero saber a sua opinião. Não esquece de me seguir nas minhas redes sociais também. Vai estar tudo aqui na descrição. E bom, é mais ou menos isso. Eu sou o Matheus e eu... Fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí